Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, vamos para a live mais esperada do momento? Vou fazer um aquecimento aqui até o Pedro chegar. Como é que vocês estão? Conta pra mim. Como é que tá aí o negócio de vocês? Gente, tô nervosa. Contar pra vocês um negócio? Tô nervosa. Sabe por quê? Que o Pedro é incrível e ele vem agora às 19 horas pra gente bater um papo sobre vendas de produtos utilizando a internet, vendas através de e-commerce, tráfego através de e-commerce. E eu, cara, eu tô assim, tô nervosa. Tô nervosa. Por que que eu tô nervosa com o Pedro? Porque o Pedro é essa Coca-Cola toda mesmo que eu falo pra vocês direto, entendeu? O Pedro é essa Coca-Cola toda. Mas vamos começar o seguinte. Eu quero muito que vocês comecem essa live divulgando o que vocês vendem. Sabe por quê? Isso aqui é uma rede de compartilhamento. Isso aqui é um movimento que não é um movimento meu, é um movimento nosso. Então já chega comentando pra mim o que você vende, qual seu site, qual seu arroba. Já coloca aí que vai ser muito massa. O Pedro é o Pedro Sobral. Pedro Sobral. Daqui a pouco vai entrar nessa live. Eu tô aqui preparando já. Já nu, nu. Ansiosa por esse momento. Tô. Entendeu? E a gente vai falar bastante de tráfego hoje com o Pedro. O Pedro é um dos maiores especialistas em tráfego do Brasil. Pedro já gerenciou grandes contas. E o Pedro já fez o tráfego da Francisca Joias. Olha que legal. Lá atrás, quando o Pedro ainda tinha agenda, sabe? Que a agenda dele agora é lotada. Pra eu conseguir essa live, vocês não imaginam o sacrifício que foi. Lá atrás, quando o Pedro tinha agenda ainda, ele fez o tráfego da Francisca Joias por mais de um ano. Começou com uma consultoria. Ele trouxe uma consultoria pra Francisca Joias. E olha que legal, né? Às vezes a gente fala, assim, sobre evolução, tráfego, marketing. E essas são áreas que a gente tem que estar constantemente buscando as melhores pessoas pra trazer um olhar novo pro nosso negócio. Vou contar pra vocês como é que era, tá? Nessa época, lá na Francisca Joias, a gente tinha um profissional de tráfego. E era um profissional exclusivo da empresa e tal. E mesmo assim, a gente sentiu a necessidade de buscar um olhar diferente pro mercado. E aí foi assim que a gente procurou o Pedro. E eu conheci o Pedro lá no Titânio, né? Que é o grupo de alta performance do Érico Rocha. Que era Titânio, agora é Platinum. Conheci o Pedro no Platinum. E lá eu falei com ele, da Francisca, do que a gente fazia. Ele falou, cara, eu quero fazer esse negócio do e-commerce aí que eu quero fazer esse negócio dar certo. E a gente saiu de uma escala... A gente começou com uma consultoria. Então ele veio primeiro pra Francisca Joias pra prestar uma consultoria. Ele prestou essa consultoria por um tempo. E depois ele veio pra executar o trabalho dentro da Francisca Joias. Foi um ano, um ano e meio, mais ou menos, que o Pedro fez tudo isso. Hoje em dia, o Pedro e o irmão do Pedro é quem cuida do meu tráfego aqui no Instagram. Aqui nos meus cursos, tá? Então são eles quem cuidam. Eu ainda não tenho esse setor interno na empresa. É feito por eles. E assim, o que foi legal de ter o Pedro Sobral vindo com essa nova inteligência de fora pra nossa loja, pra nossa empresa? Primeiro, que toda vez que você traz inteligência de fora, que você compra inteligência... Como você compra inteligência? Você compra através de consultoria, você compra através de cursos. Toda vez que você faz isso, você dá uma renovada em tudo. E aí o Pedro veio pra Francisca Joias e a gente mudou muitas coisas que a gente já fazia. E eu lembro que a gente fez um dos maiores Black Fridays da Francisca Joias. E foi incrível, foi muito bacana, foi forte, foi poderoso. Por quê? A gente aprendeu muito. A gente trocou muito e essa troca é muito valiosa. E foi, tipo assim, foi um dos melhores Black Fridays que teve na Francisca Joias. E aí, o Pedro vai chegar agora pra gente poder conversar com ele sobre como fazer tráfego pra loja online, pra site. Independente se você já tem uma loja online, se você já tem um site ou se você tá começando. Só que o grande... O que eu quero que vocês entendam é que desde o início, o que foi mais importante em toda essa trajetória que eu tive com o Pedro, essa caminhada que eu tive com ele, foi eu, como dona da Francisca Joias, entender que a empresa precisava de uma inteligência externa. E essa inteligência externa veio através da experiência do Pedro, com lançamentos e com ele e outras coisas que ele já fazia. E a gente trouxe isso pra dentro da Francisca e foi um casamento muito bom, sabe? Da inteligência externa que ele trouxe com tudo que a gente já fazia. E aí a gente vai falar... O Pedro é subido, o Pedro é subido. Já vou chamar o Pedro, eu tô aquecendo aqui pra ter ao menos 500 pessoas quando o Pedro entrar, pra não passar vergonha, né gente? Então não esquece de comentar aí, o que você vende, qual a sua loja, se você já faz tráfego ou não, tá? Envie essa live pra ao menos 5 pessoas que são empreendedores, que são empresários e que precisam vender mais agora, em qualquer momento. E eu vou chamar o subido. Ai, como eu tô... Eu tô nervosa. Ô Pedro, você tá aí? Vendo eu passar vergonha? Eu tô morrendo de vergonha? Um, é que o Pedro é gente boa, né velho? Essa live vai ser muito engraçada, eu vou me divertir muito. Cadê tu, Pedro? Você tá aí? Deixa eu ver se o Pedro já tá aí. Gente, vocês me dão moral, vocês não deixam passar vergonha, não. Ai, vamos receber o Pedro. Ó, gente, coraçãozinho, vocês engajam nessa live, vocês não deixam passar vergonha, não. Agora é a hora de representar. A gente combinou até a roupa. Sabrina falou assim, que cor que a gente vai. Eu falei, vamos de vinho. Eu botei essa blusa aí, o Jesus falou. Eu ia botar uma outra blusa mais fluorescente. Aí o Jesus falou assim, ué, tem que aparecer bem na live. Eu falei, é, mas essa não vai aparecer, não vou pegar a outra. E peguei essa aqui. Ai, ai, bom demais. E aí, meu povo? Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Até que enfim rolou a nossa live, né? Cara, que bom que rolou, né? A gente tem história, né? Você tava falando aí, eu tava pensando, pô, a gente tem história. Não foi, não é uma coisa que aconteceu ontem, assim. Rolou outras coisas. Desde consultoria, desde a gente começar a conversar, fechar consultoria, começar a fazer o trabalho junto do e-commerce. Depois migrar pro trabalho da Sabrina, do teu perfil. Muito massa, né? Tem um bom tempo aí, já faz mais... Eu não me lembro quanto que era... Eu acho que já tem quase três anos que a gente trabalha junto. Eu acho que tem uns três anos mesmo. E, pô, a gente cresceu muito, né? Tanto tu quanto eu, desde lá. O negócio que tu até falou assim, ah, agora não tem mais agenda, né? Pior que é mais complicado mesmo. Então, eu brinquei, eu falei assim. Eu não sei se você lembra como começou, né? Começou que eu te pedi ajuda. Falei, Pedro, eu preciso de um olhar externo pra minha conta. Pra saber se meu gestor tá fazendo certo ou se ele não tá fazendo certo. Era isso aí. Era isso aí. E aí você falou assim, cara, vamos ver. Eu não manjo muito desse negócio, não. Como eu tô doido pra botar a mão na massa desse trefe. Foi a minha primeira experiência com e-commerce que eu tive. Foi com o pé direito. Porque até hoje eu uso isso como propaganda. Quando eu falo assim, você é mais de e-commerce? Eu falo, cara, me respeito. Já fiz e-commerce da Francisca Joias, cara. Massa. E eu tava contando pra eles que a gente fez juntos um dos maiores Black Fridays da Francisca Joias na época. Muito legal. Foi muito massa. E aí, contei sobre o nosso relacionamento, né? Que veio de lá. Porque primeiro eu busquei uma consultoria e eu acho que as empresas, os empresários, têm que ter essa mentalidade de buscar ajuda externa. De buscar pessoas que são e estão à frente deles pra dentro do seu negócio. De comprar essa inteligência, seja através de curso ou através de consultoria. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso. Hoje é um negócio que eu falo assim, cara, se você vende na internet, se você vende em qualquer lugar, se você vende na internet, se você tem uma hamburgueria, não importa o negócio que você tem, você tem que saber sobre anúncio online. E é um conhecimento que hoje em dia é muito acessível pra grande maioria das pessoas. É uma coisa super mega, ultra fácil, super simples? Não. No começo é como se você fosse aprender uma língua nova. Mas, sei lá, outro dia eu tava falando com uma senhorinha da comunidade Sobral, que é os meus alunos lá. Ela tem 72 anos e ela aprendeu a fazer os anúncios online pra vender os negocinhos de crochê dela. Ela até me mandou uma paradinha de crochê. Pô, 72 anos e ela conseguiu aprender? Se uma senhorinha de 72 anos conseguiu, você que tá aí do outro lado, você acha que você não vai conseguir? Você é incompetente? Claro que não, com certeza você consegue. É uma parada que todo mundo tem que aprender. E você tem que buscar isso por você ou então fazer isso que a Sabrina falou. Tá constantemente, na verdade os dois, né? Faça por você e constantemente busque conhecimentos externos de outras pessoas e profissionais que possam vir. Mesmo que, ah, eu já faço os anúncios. Mas é importante estar buscando gente que tem outras experiências, esse olhar externo pro negócio. E querendo ou não, pô, quando eu cheguei lá no negócio da Sabrina, a parada melhorou. Mesmo eu não sabendo nada de e-commerce, é legal ter uma visão interna pra cutucar. Ah, é cutuca que cresce, né? Vai lá apontar uns erros, umas coisas. Tem gente que pergunta assim, ah, qual que é o teu sonho quando se diz respeito a tráfego? Eu, cara, meu sonho é que alguém entre numa conta minha e fale assim, tá tudo errado. E me mostre como fazer do jeito certo. E tipo, porque quando a gente tá errado é bom, né? Porque é sinal que tem coisa pra evoluir, tem coisa pra melhorar. E eu tenho certeza que, como esse é o meu sonho no tráfego, esse aí deve ser o sonho da Sabrina no e-commerce dela. Não, essa tua operação aqui tá tudo errado. A gente tem que fazer isso tudo diferente. Cara, isso seria lindo, lindo, lindo. Falar em lindo, tá todo mundo zoando que a gente combinou até a cor. Então já tira o print aí da gente, porque depois eu quero ver qual foi a frase nessa live que mais marcou vocês e eu vou repostar as melhores. Mas, Pedro, conta pra mim assim, ó. O pessoal tem muito... Eu, por exemplo, eu sempre acreditei que um e-commerce, uma loja online, ela precisa ter um profissional dentro da empresa. E eu incentivo muito isso em ter um gestor de tráfego, um profissional dentro da empresa. O que não impede da pessoa buscar no mercado uma visão externa, uma consultoria, tá fazendo curso, tá fazendo uns trecos assim, entendeu? Sim. O que você pensa sobre isso? Conta aí. Eu acho que hoje em dia, como o profissional do tráfego hoje em dia, antigamente não existiam os gestores de tráfego, as pessoas que tinham o meu trabalho. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de explicar, por exemplo, pros meus amigos o que eu faço. O que é que tu faz? Ah, sou gestor de tráfego. Não é uma profissão comum. Por quê? Porque é uma coisa que nasceu muito recente. Eu, inclusive, não vou dizer assim, tem gente que implica comigo. A galera fala assim, ó, o Pedro disse que ele inventou o termo gestor de tráfego. Mas eu juro pra vocês que ninguém nunca me falou assim, ah, você é um gestor de tráfego. Eu dizia pras pessoas, eu faço tráfego, eu faço tráfego. O que você faz? Ah, eu faço tráfego. Aí um dia eu me liguei, não. O tráfego tá lá na ferramenta, já são as pessoas lá usando a ferramenta. Eu faço a gestão do tráfego. Eu jogo as pessoas pra um determinado site, pra um determinado vídeo, pra um determinado produto. Então, eu sou um gestor de tráfego. Ninguém me contou esse termo. Ele nasceu na minha mente. Aí, pode ser que alguém já tinha pensado nele antes? Pode, mas eu inventei ele também. Enfim, antes não tinham os gestores de tráfego. Por quê? Porque não era um conhecimento acessível. Não dava pra você aprender isso daí. Era só um negócio muito complexo, que só as agências faziam. E hoje em dia, com essa ascensão do mercado digital, ascensão das mídias, Instagrams, TikToks, Facebooks, YouTube, está tudo sempre crescendo. Está todo mundo com o celular na mão. Isso não é novidade. Não vou eu contar essa... Fingir que eu estou mandando uma novidade aqui pra vocês, porque eu sei que não é. Mas a novidade é o quê? Que tem várias e várias e várias pessoas que estão cada vez mais fazendo esse trabalho de gestão de tráfego. Tem muito... E como os gestores de tráfego estão crescendo, eu acho que assim... Acho não, tenho certeza. A quantidade de negócios novos que surgem na internet cresce mais rápido do que a quantidade de gestores de tráfego que nascem por aí. Mas hoje em dia, o cara que vai levar a tua mensagem pro mundo, que vai levar os teus produtos pra frente das pessoas certas, ele é um dos ativos mais importantes da tua empresa pra tu não ter isso... Pra tu não ter isso e não poder chamar de teu, entendeu? Ah, esse aqui é o meu cara que faz isso. Esse aqui é o meu cara que faz os meus anúncios. É o cara que está no dia a dia ali, no campo de batalha do meu e-commerce, mandando meus produtos pras pessoas, fazendo as pessoas conhecerem a minha loja, fazendo as pessoas conhecerem meu conteúdo. Porque e-commerce pode e deve fazer conteúdo. Inclusive, eu tenho várias perguntas. Sabina acha que só ela vai me perguntar coisas, mas eu já tenho várias aqui anotadias que eu tenho que me perguntar pra ela. Mas, enfim, o cara que vai levar a tua mensagem pro mundo, ele tem que ser interno, ele tem que estar junto contigo. E quanto mais tempo esse cara estiver junto contigo, esse cara ou essa moça estiver junto contigo, melhor vão ser os resultados. Eu tenho certeza disso. É inteligência, né? É inteligência do negócio. É, vai somando. É inteligência. É exponencial o negócio. No começo, todo mundo que começa a anunciar, às vezes, se assusta. Porque, ah, eu comecei a anunciar, mas não tive resultado. Esse negócio não dá certo. Mas é totalmente exponencial. Exponencial. Você começa devagarzinho, vai tendo um resultado outro, um resultado outro, um resultado outro. E aí, com o passar do tempo, chega uma hora que a curva vai pra cima e você começa a investir mais, a ter mais retorno e a ter mais resultado. Porque o seu negócio vai acumulando inteligência. A própria ferramenta que faz os anúncios acumula inteligência. Não é só o gestor que acumula inteligência. Não é só você que acumula inteligência de como fazer melhor, de qual produto vende mais. Mas a própria ferramenta vai entendendo mais quem que é o seu público e como que faz pra atingir o seu público. E aí, quando a gente fala em colocar investimento em tráfego, eu tenho uma coisa que é muito importante. Muita gente começa pequenininho e vai lá, investe e para. E eu falo sempre com eles assim, começou não para mais. Tráfego é assim, entendeu? Começou, não para. Não para. A tendência é só aumentar, só aumentar. Só pra fechar o assunto do gestor de tráfego, vou te contar uma história que aconteceu dentro da Francisca, tá? Eu cheguei para um dos gerentes e falei assim, cara, olha só, eu preciso de um gestor de tráfego. Aí ele foi lá e fez o anúncio, né? Gestor de tráfego, mas ele não especificou direito para quem era esse anúncio. E aí começou a chegar... Os engenheiros de tráfego de tráfego. Os engenheiros de tráfego. Aquela galera que faz assim com as bandeirinhas. Isso é um gestor de tráfego, mano. E aqui tem muita usina aqui perto, né? E aí as experiências dos caras eram... Trabalhei 10 anos na usina tal, gerindo tráfego de carreta. Trabalhei 10 anos. Aí você falou assim, mano, como assim, velho? Tráfego de carreta. Muito bom, muito bom. Então só uma dica. Para quem vai procurar um gestor de tráfego, você pode colocar em tráfego de mídias, entendeu? Mídias digitais, exatamente. Vai ajudar você a achar o carinha certo. E eu sempre falo com as pessoas assim, eu tenho muitos alunos que são lá da comunidade de subido de tráfego, sabe? Eu sempre falo, lá é a mina de ouro para você achar alguém para poder fazer tráfego para o seu negócio. Eu estou até com uma ideia. Posso falar ela aqui ao vivo? Ah, manda ver, né? Agora que você começou aí... Se for não, você fala não, tá? Tá. A Sabrina, ela sempre... Não, não, não. Pera aí, eu tenho que fazer o parênteses. Sempre vem com essa, Sabrina. Um dia a Sabrina vai me convidar para fazer uma live. Ela não me chama no privado. Ela chama no ao vivo. Ela grava um stories de marca. Eu vou chamar ele aqui para botar pressão social para ele vir fazer a live junto comigo. Aí abre o meu Instagram, tem 30 mensagens. Faz live com a Sabrina, faz live com a Sabrina. O que está acontecendo aqui? Aí você foi lá e descontou e foi numa live sua e falou assim... O Sobral falou que você é foda. Cara, recebi tanto inbox. Tanto inbox. Caraca. Mas o que você estava falando? Eu estava pensando em fazer um post onde as pessoas comentam qual é a cidade delas e se elas estão buscando um gestor de tráfego e outra pessoa pode ir lá comentar. Até inspirado no seu, tá? Eu vi que você fez uma parada assim. Ah, legal. Então tá. Só que aí a gente conectava as duas audiências. Tá, fechou. Vamos fazer isso daí. Faz então. Eu acho que vai ser bem massa. Então tá. Ó, já dá sucesso essa live aqui. Para você, quando você acabar de ver essa live... Quando acabar de ver a live ou depois? Quando acabar eu faço o post com a foto de nós dois. É. Então tá. Sabrina vai fazer um post dizendo assim se você precisa de um gestor de tráfego comente aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar os meus alunos irem lá falar nesse... Falarem com as pessoas que comentarem lá nesse post. Ah, eu preciso de um gestor de tráfego urgente. Você vai receber uns... O seu problema vai ser selecionar a pessoa certa. Tem tanta gente que vai entrar em contato com você. Garanto. Garanto. Vai ser muito bom. Porque essa é uma dor muito latente, sabe? O empresário tem que fazer várias coisas na empresa. Ele tem que cuidar da gestão do negócio. Ele tem que estar à frente do negócio. Pensando em inovação. Pensando no produto. Trazendo novidades. Pensando em estratégia de venda. Em campanha. E às vezes para ele fazer tudo isso. E ainda aprender do zero. Tráfego pode ser desafiador. Total. Não é nem pode. Vai ser desafiador. Que é muita coisa para aprender. E aí quando você delega para um cara que está 100% focado em dominar a arte dos anúncios. Porque não é uma coisa simples. Claro. Dá para fazer de maneira simples. Ontem eu até fiz uma live falando isso. Que no começo você tem que focar em fazer de maneira simples. Porque se você ficar focando em fazer da jeito mais perfeito. E mais complexo que existe. Você não vai conseguir fazer. Porque é informação demais. Então no começo você vai fazer de maneira simples. Só que aí quando vê você contrata esse carinha. E esse cara vai ser um atalho no seu caminho. Porque ele já sabe fazer a coisa de uma maneira mais complexa. E você nem vai ter que se preocupar tanto com apertar os botões. Aí você deixa o cara. Os loucos que gostam de apertar os botões. Apertarem os botões lá da ferramenta. Para você ser lida com as outras partes do seu e-commerce. Que são igualmente importantes. E até mesmo mais importantes. Entendeu? Se eu vou selecionar um e-commerce para trabalhar hoje. Eu nem sei exatamente o que eu olharia no e-commerce. Para analisar se eu vou fazer o tráfego dele ou não. Eu acho que eu analisaria a marca dele. Será que essa marca aqui de roupa. Será que eles têm marca? Será que eles têm um branding forte? Será que eles têm uma influência? Será que eles têm um Instagram grande? Será que eles têm bons produtos? Principalmente isso. Analisar se a marca vende bons produtos. Se ela já faz conteúdo. Pô, se eu acho uma marca que já... Uma marca que já produz conteúdo. Que tem bons produtos. Que tem um site que é bem acessível ali no mobile. Que tem um processo. Um fluxo de compra bom dentro do e-commerce. Que tem vários bons reviews. A galera super falando bem do e-commerce. Pô, para mim ele já está ali nas top 10% dos e-commerces que eu vou analisar. Para escolher se eu vou trabalhar ou se eu não vou trabalhar. O que você diria que são as coisas mais... Os pontos chaves para ter um e-commerce de sucesso? Tipo... Então, eu vou falar principalmente para escalar o e-commerce através de tráfego pago. Primeiro, tráfego bom e produto bosta não resolve. Produto bom e tráfego bosta também não resolve. Tá. Tem que o produto tem que ficar na frente das pessoas. Tá. Entendi. Então, eu acho que se você tem um... Primeiro ponto é você validar esse produto e ter um produto legal para poder vender. Um produto que seja bacana de vender. Agora, tem um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de fazer tráfego para e-commerce. Quer querer... Eu falo assim bem no grosso mesmo. É querer enfiar o produto igual abaixo das pessoas, sabe? E por que isso? É quando aquelas marcas começam a fazer do seu Instagram, do seu feed, das suas mídias sociais, seja ela qual for, um panfleto. E aí você entra ali e só tem venda, 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 venda. Tá. Outro fator que atrapalha e que, se a marca tem, facilita muito a vida do pessoal do tráfego é trabalhar com campanhas publicitárias. Campanhas. A gente até falou disso outro dia, né? Das que a gente fala tanto de campanha de tráfego, campanha publicitária, né? Pô, campanha publicitária salva a vida, minha gente. Vocês não têm noção. Lançamento de coleção. Isso aí tudo é o sonho. Porque novidade converte, né? Novidade normalmente dá muito bom. Campanhas. Mas eu lembro que a gente fez uma campanha, Sabrina, na Francisca Joias, que era, não sei o que mar, era tipo só as peças, as semestras do... Ah, era o lançamento de uma coleção, coleção a mar. Você lembra disso? A mar, eu lembro, eu lembro. Era a mar. Eu sempre dou esses exemplos pras pessoas. Não, se você vai fazer, você tem que fazer tipo uma campanha publicitária. Uma vez eu trabalhei no e-commerce e eles fizeram uma campanha que eram as coisas do mar. E aí eu sempre dou o exemplo. Cara, assim, ó, tem vários tipos de campanhas que podem ser feitas. Só que o mais interessante é a pessoa virar a chavinha que você precisa dar um motivo pras pessoas comprarem, sabe? O que é uma venda através de uma loja online? É uma venda que tem um input. E esse input é um motivo. O tráfego vem e só dá um empurrãozinho. Só mostra pra essas pessoas mais vezes que elas precisam desse input e tomar a decisão de compra, sabe? Então, por exemplo, se a gente começa aí uma loja nova, na minha visão, tá? Você me opina ou me corrija aí? Não, não. Comecei uma loja nova agora. Aí te chamam pra fazer tráfego. Aí você vai lá fazer o tráfego da loja. Vamos supor que eu não tenho conteúdo. E conteúdo não é post só no Instagram, tá? Tá. Eu quero entrar nesse outro buraco depois disso, tá? Anota aí. Então vamos supor que você vai fazer meu tráfego e eu não tenho conteúdo. Eu não tenho uma campanha. Eu não tenho um lançamento de coleção. Você só tem um catálogo de produtos. Isso fica mais fácil ou fica mais difícil? Como é que é, velho? É impossível. Porque eu não tenho a base necessária pra trabalhar o tráfego. Que é justamente esse efeito novidade. Eu não tenho as boas ofertas e eu não tenho o público. Porque o que é o conteúdo, no final das contas? A gente produz conteúdo pra quê? A gente produz conteúdo pra familiarizar as pessoas com o nosso produto. Pra gente ter a nossa audiência. As pessoas que se envolveram com o teu Instagram. As pessoas que visualizaram os teus vídeos. E quando eu tenho tudo isso, todo o processo fica assim, milhares de vezes mais fácil. Tanto pro... O processo... A questão é... As pessoas acham que fazer conteúdo dá trabalho. Não. Trabalho é vender sem fazer conteúdo. Isso é isso que dá trabalho. Aí é quase impossível. O esforço que tu tem que fazer pra vender sem produzir conteúdo, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. E as pessoas, elas ficam... Ah, não. Eu não vou fazer conteúdo porque eu não... Fazer conteúdo pra e-commerce? Como assim, conteúdo pra e-commerce? Como é que eu vou fazer conteúdo sobre, sei lá, uma garrafa? Que eu vendo uma garrafa na internet. E dá pra fazer conteúdo sobre tudo, né? Sobre tudo. E como que tu vê essa questão do conteúdo, assim? Tipo... Cara, essa chave virou pra mim... Todo mundo fica falando pra mim que eu não tenho como produzir conteúdo pra e-commerce. E aí cada um vem com o exemplo. Eu vendo garrafa, eu vendo joia, eu vendo fone de ouvido, eu vendo caneta. Como é que eu faço conteúdo pra isso? Langerie! Pra que é mais difícil que lingerie? Pô, lingerie. Como é que eu faço conteúdo pra lingerie? Como faz conteúdo pra lingerie? Primeiro, o conteúdo, ele tem que engajar. Ele tem que defender uma causa. Então vamos imaginar que seja uma pessoa que vende a lingerie e ela tem uma coleção plus size. Tá. Ela pode ter uma foto desse produto trazendo conceitos de autoestima, de autovalorização, de amor próprio. Tá, entendi. Entendi. E falar do produto também, Navaile? Porque, tipo assim, eu imagino que comprar a lingerie, você quer uma lingerie confortável ou não? Tipo, falar dos pedidos e dos produtos. Então, Pedro, só que aí se transforma na panfletagem de venda, 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 sabe? Às vezes quando você fica só falando do produto, olha essa malha, olha que malha boa. Olha essa costura. Isso sim vai fazer parte em um determinado momento. Só que eu quero saber mais qual a melhor lingerie pra usar numa noite sensual. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Qual a lingerie mais confortável pra quando eu tô menstruada? Ah, entendi. Saquei, saquei. É, tipo, realmente conteúdo sobre lingerie, né? Não é, tipo, falar do... Ah, eu, pô, mudei de opinião aqui. Eu sempre falava pras pessoas que é só falar do seu produto, mas na real não é só falar do seu produto. Tá, e você vendo, tipo, camiseta. Como é que eu faço conteúdo pra uma camiseta, por exemplo? Depende. Já pensou se você tem uma camiseta do subido? Né? Já pensou se você tem? Caraca, você tem, Pedro! Eu não esperava essa. Então, por exemplo, o que que essa camiseta do subido, ela tem de especial que pode ser um conteúdo? Gente, é uma camiseta preta com uma letra das mais simples, das mais simples que tinha ali, a mais fácil que tinha, ele pegou a escrita do subido. Tem a história do porquê que é subido, da história por trás do negócio. Então, pronto, é um conteúdo. E as pessoas vão comprar e não pela camiseta, ou não só, mas por fazer parte daquilo ali. E eu lembrei do negócio agora, lembrei do negócio. Pode falar, pode falar, depois eu conto. Agora eu fiquei curiosa. Eu comprei um óculos de madeira uma vez, eu nem gosto dele. Eu comprei porque era assim, ó, tinha um videozinho deles derrubando uma árvore. Aí eu pensei, nossa, nada a ver os caras derrubando uma árvore. Só que aí eles contavam a história de que a cada árvore que eles derrubavam, eles plantavam outras três e que eu não tava comprando um óculos de madeira, eu tava comprando um pedaço da Amazônia. Era essa a propaganda dos caras. Eu pirei, eu fiquei, nossa, velho, eu quero um pedaço da Amazônia. Eu comprei o óculos lá, paguei mal caro, nem tinha dinheiro pra comprar na época. Comprei o óculos. Então, e o conteúdo, ele faz você comprar uma causa. Então, se eu comprar a camisa preta escrito subido de branco ou cinza, não dá pra ver direito se é branco ou cinza, não é só uma camisa preta escrito subido. É uma causa. Eu faço parte de uma comunidade de pessoas que estão estudando tráfego. Eu faço parte... Quando você vai criar um conteúdo, por exemplo, pra suas semijóias, o que é um conteúdo de semijóia? Então, a gente faz três linhas de conteúdo, tá? Na Francisca Jóias. Eu adorei, eu adoro essa organização. Ai, a primeira linha... Eu, o Virginiano Pirão. É o conteúdo que gera engajamento e compartilhamento. Por quê? Se eu falo de maquiagem, eu atinjo quem? Mulheres, brasileiras, independente da idade, que são o meu, minha persona. Faz sentido? Faz sentido. Se eu falo de estilo, eu atinjo quem? Mulheres, brasileiras, que são minha persona. Ah, então você não... Ah, agora, agora, agora você girou a série. Abriu o mar, abriu o mar. Abriu, abriu. Moisés veio, bateu o cajadão. O mar abriu no meio. Então, você pode falar de assuntos que não sejam necessariamente só sobre o seu produto, mas que engajem as pessoas que compram o avatar. A sua persona. A sua persona, o avatar que compra o seu produto. Por quê? Nossa, eu juro que isso mudou a minha vida, velho. Eu quero voltar atrás agora no tempo, nas várias aulas que eu dei, falei de e-commerce, e explicar isso para as pessoas, porque é genial. É genial. Você não precisa falar do produto, você pode falar de coisas que atraem o seu avatar. Claro, é tipo assim, se eu tenho um produto para barba, eu não necessariamente... Dá para fazer muito conteúdo sobre barba, mas eu posso falar de outras coisas que vão atingir os homens que têm barba. Muito legal. Nossa, eu tirei. Certo? E isso começa a fazer diferença, por quê? Quanto maior o público, melhor o tráfego, melhor a conversão. Concorda? Concordo. Porque aí, o que importa... Ah, o que importa no final das contas é você ter a audiência certa que já conhece a sua marca. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. E se você for lá no feed da Francisca, agora você vai entender por que eu tenho IGTV falando de maquiagem. Por que eu tenho post falando de maquiagem. Então, assim, uma excelente linha de conteúdo é você entregar valor para as pessoas com uma coisa que não tem nada a ver com o seu segmento, porque aí você não está panfletando, você não está compra aqui, compra aqui, compra aqui. Você pode até fazer um CTA no final, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? Mas você está abrindo oportunidades de conectar com pessoas que são a sua persona macro. Entende? Eu não estou falando da persona específica. Eu estou falando da persona macro. Sim. Porque a mulher é potencial cliente. Eu tirei, porque você falou de maquiagem, eu nunca imaginei. Tipo assim, se alguém falasse, ah, fazer um conteúdo de maquiagem... Uma menina falou assim, ah, Pedro, você sabia disso? Cara, se alguém falasse para mim assim, ah, tem uma pessoa que quer vender semi-joias e vai fazer um conteúdo de maquiagem. Na hora eu ia dizer assim, nossa, nada fez. Porque ela tem que falar das joias, ela não tem que falar de maquiagem. Só que aí você girou a chave na minha mente, mostrando que a pessoa que consome a maquiagem é a mesma pessoa que vai consumir a joia no final das contas. Então você só está achando um outro conteúdo para atrair aquela mesma pessoa. Nossa, sensacional. E o mais importante, Pedro, olha aqui a maquiagem. A maquiagem, ela está linkada, quando a gente fala de joias, em três coisas, ó. Aqui a maquiagem vai no rosto. Aqui a gente tem três pontos que eu vendo o meu produto. Ponto um, ponto dois e ponto três. Brinco, colar e anel. Entende? Então, está diretamente ligado ao meu produto. Muito bom. Da mesma maneira, eu posso fazer um conteúdo de como combinar... Agora eu pedi as meninas para fazer um conteúdo de brincos que ficam legais para ser usado com máscara. Ah, legal, legal. Aí você começa a inserir o produto. Aí você pode inserir o produto também, ó. Maquiagem para o dia com brincos para o dia. Maquiagens para a noite com brincos para a noite. Sensacional, sensacional. E aí entra a parte do tráfego, que é o quê? Depois que você produziu esses conteúdos, você tem que fazer esses conteúdos chegarem até as pessoas. Uma das coisas que eu bato mais forte, galera do e-commerce. Vocês, pessoal do e-commerce, me escutem. Cara, eu trabalho no e-commerce aqui já tem uns cinco anos. É um e-commerce que é Camalhão Colors. Eles vendem tinta para cabelo. E quem trabalha hoje não sou nem mais eu, mas eu ainda estou por perto do projeto, do mesmo jeito que eu fico por perto da Sabrina. E é porque tem história, é o negócio mais antigo. Aí, o que acontece? A chave desse e-commerce virou, começou a dar muito resultado quando eles começaram a entender que eles tinham campanhas... Quando eles tinham... Aí falando de campanhas dentro do Facebook. Cada uma das suas campanhas dentro do Facebook, ela tem que ter um objetivo claro. Você tem que ter campanhas que focam só em fazer as pessoas consumirem o conteúdo. Ai, mas eu estou fazendo a minha campanha aqui que está explicando como é que eu combino o brinco com a máscara, só que não está vendendo. Cara, por que que não está vendendo? Porque o objetivo dessa campanha, dessa divulgação, não é vender, é fazer as pessoas consumirem o conteúdo. Então, você tem que ter as verbas muito bem definidas para cada uma das coisas. Essa aqui vai ser minha verba de branding. Essa aqui vai ser minha verba para fazer as pessoas conhecerem a minha marca, para elas consumirem meus conteúdos. Essa outra verba aqui vai ser minha verba para vender. Vai ser minha verba para botar produto. Porque você tem que fazer isso também. Você tem que botar produto. Você tem que, depois que a pessoa te conhece, você tem que panfletar. Você tem que mandar o produto na frente dela para ela ver o seu produto. E aí, pô, agora eu vou comprar. Só que essas têm que ser verbas muito bem definidas. Então, se você tiver que anotar uma coisa no seu caderninho, anota isso aí. Você tem que ter uma estratégia de tráfego que tenha verbas bem definidas para cada uma das etapas do processo. Você não tem que tentar fazer tudo com tudo. Ah, não, eu tenho uma campanha aqui. Ela é conteúdo, mas ela também tem que vender e ela tem que trazer muito cliente. Ela tem que botar muito dinheiro no bolso. Não, não, peraí, Pedro. Mas eu entendi a diferença entre conteúdo e botar dinheiro no bolso. Eu entendi que é uma coisa para cada. Mas botar dinheiro no bolso e cliente não é a mesma coisa? Mais ou menos, no meu ponto de vista. Aí eu vou jogar a bolinha para a Sabrina de me correr se eu estiver errado. Na minha opinião, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que é mais fácil de eu conseguir... Como que é mais fácil de conseguir mais clientes, mais número de transações, pessoas novas comprando no meu site? Como que é mais fácil? Vendendo um produto que custa R$7, sei lá, R$19, R$20, ou vendendo um produto que custa R$250, o produto mais caro do meu site? Como que é mais fácil de eu conseguir um maior número de transações? A maneira mais fácil é vendendo o produto mais barato. É mais fácil eu vender um produto de R$17 do que vender um produto de R$200. Eu consigo vender 10 produtos de R$20 enquanto eu vendo um produto de R$200. Então, eu consegui fazer mais transações, conseguir mais clientes com os produtos mais baratos do que com os produtos mais caros. E aí, isso foi uma das chaves que virou nesse e-commerce que eu trabalhei, barra trabalho, que eles têm campanhas focadas só em conseguir novos clientes. Porque um novo cliente é um ativo muito grande para esse e-commerce porque o cliente tem muita recompra. O cliente compra uma vez, aí depois ele compra de novo, de novo, de novo. Tem e-commerces que não são assim, mas eu acredito que a maioria dos e-commerces vender para cliente é uma das melhores estratégias que você pode ter. Tipo, o cara já comprou de você, ele já conhece a sua marca, já usou cartão. Quando o produto é bom, qualquer produto tem recompra. Eu já tinha uma cliente falando comigo, uma aluna da mentoria, ela falou assim, Ah, mas eu vendo roupa infantil. E aí quando a criança cresce, eu perco os meus clientes. Você não perde, perde. Porque seu produto é tão bom que a pessoa indica para outro, eu compro para dar presente, entendeu? É verdade. Quando o produto é bom, você não perde o cliente. Muito real isso, muito real. E aí, moral da história, você tem que ter as suas campanhas de divulgar conteúdo, você tem que ter as suas campanhas que focam mais em custo. Custo por compra é isso daí. Tem uma métrica lá no Facebook que é quanto custou para você realizar uma compra. para a pessoa realizar uma compra. Ah, R$8,00 por compra. Quer dizer que eu estou gastando R$8,00 e uma pessoa está comprando. E tem uma outra métrica lá no Facebook que é o ROI. O que é o ROI? O famoso retorno do investimento. Investi R$50,00 nessa campanha e voltou, sei lá, R$5.000. Pô, teve um ROI muito bom. Só que tu tem que ter as campanhas que têm cada um dos seus papéis ali da sua estratégia. Tem que ter a campanha do conteúdo, tem que ter a campanha aqui, essa campanha aqui nós vamos tentar conseguir mais clientes. Tem que ter a campanha que foca em botar ROI, botar dinheiro no bolso. Muito bem separado. Porque aí quando você tem as campanhas separadas, você vai saber para onde você olha. Às vezes você vai estar lá com a campanha de distribuir conteúdo, aí você vai pausar a campanha. Ah, não, essa campanha está ruim porque não está vendendo. Não, mas você está olhando para o lugar errado, você não tem que olhar para as vendas. Venda dessa campanha aí é efeito colateral. O que essa campanha tem que fazer é fazer as pessoas verem o vídeo até o final, aí você vai olhar esse tipo de métrica. quantas pessoas viram o meu vídeo até o final, qual é que está o engajamento desse post, como é que está o custo por engajamento. Aí você vai ver as métricas de pessoas consumindo aquele conteúdo. E tráfego também, Pedro. Na minha visão, é plantio, né? Não adianta você plantar hoje lá e colocar Ah, Pedro, olha só, montei meu site hoje, eu tenho que ir 100 mil para poder botar aí de tráfego, eu quero ROI 10 e vai embora. Você não é bom mesmo? Faz aí. Não é, entendeu? Faz acontecer. Não, é tempo, minha gente. É tempo. E a Sabrina falou um negócio muito inteligente no começo da live porque ela falou o seguinte, que tráfego é um negócio constante. Você tem que comer, depois que começou, não parar mais. E aí muita gente pergunta, ah, qual que é o valor mínimo que eu invisto? Você vai investir o valor mínimo que você investe ou o valor que se der tudo errado hoje e amanhã você tem a mesma coisa para investir. E depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa. É um dinheiro que não vai colocar a sua empresa em risco. Você tem essa operação, eu sei que todo mundo tem os seus gastos, enfim, mil gastos de empresas de e-commerce que eu nem conheço por não ter um e-commerce, mas eu tenho um plano de ter um e-commerce. Eu já vou te contar sobre isso. Tem mil gastos, eu sei, mas quando você vai falar de tráfego de anúncios, os anúncios, eles são o acelerador de fazer a sua empresa crescer mais rápido. Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade de fazer a nossa empresa chegar, a gente força a mídia, a gente força o Instagram, a gente força o Facebook, a gente força o Google a colocar o nosso produto na frente das pessoas. E quando no começo é mais devagar, mas quando você acerta isso, o processo de escala é muito mais fácil. O começo é muito doloroso para quem começa, de que estou investindo e não estou vendo retorno, estou investindo e não estou vendo retorno. Eu sei que é fácil falar de uma posição de estou investindo e já vejo retorno. Ah, Sabrina, mas hoje você investe, você vê o dinheiro voltando. Mas o que a gente está dizendo aqui é que nem sempre foi assim. E para chegar a esse ponto que chegou hoje, teve que passar pelas épocas de nem sempre foi assim, de investir e não dar tanto retorno assim, de às vezes dar e às vezes não dar e de ter aquele acúmulo de dados que a gente falou tanto no começo. Uma coisa muito certa nisso é que quanto mais você demora, pior fica. Mais caro vai ficando, mais gente vai... Entendeu? Quanto mais você demora a trabalhar com tráfego pago dentro da sua empresa, quanto mais você demora a investir em tráfego, mais difícil fica porque a concorrência está na sua frente. E tráfego é o quê? É um leilão. Não é porque a gente quer que a concorrência não esteja lá. É que tráfego é um leilão de palavras-chave, é um leilão de espaços. É um leilão. Quanto mais gente anunciando, mais caro vai ficar. Quanto mais gente anunciando, mais caro vai ficar. E quanto mais e-commerce nascendo, mais caro vai ficar. E, cara, tem 2.200 pessoas ouvindo a gente aqui nessa live falar. Será que a gente bate 3 vezes? 3 mil? Nós vamos ter que fazer a chamada do aviãozinho. Como é que é a chamada do aviãozinho? Tem um avião aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, sim. É que eu nunca te chamei de chamada do aviãozinho. Ah, tá. Não, isso aqui é tipo... Então bota a roupa roxa. É um recurso... Tá, cara. É um recurso secreto que eu uso só de vez em quando, entendeu? Que é tipo assim... Então vamos botar a roupa... Gente, cadê meus alunos botando a hashtag só tem resultado quem faz? Ninguém faz isso comigo. Gente, já falei que vocês não me mataram de vergonha aqui com o Pedro, não. Nós vamos pra combinação agora. Ai, agora que a gente tá combinadinho... A gente foi na promo... A gente tinha uma campanha de uma loja que tava comprando um leve dois. Eu e a Sabrina, a gente comprou que eles fizeram o conteúdo explicando por que que é a história por trás daquela marca e aí a gente comprou. Ai, ó, combinadinho. Agora a gente merece três mil pessoas na live. Será que vamos? Será que esse pessoal é foda mesmo? Só tem resultado quem faz. Pô, essa hashtag é muito boa. Só tem resultado quem faz. Mas, ó, manda um aviãozinho aqui, ó. Clica aqui. Manda pra um amigo que você sabe que tem uma loja que quer vender na internet ou com um amigo que deveria... Eu acho que se a pessoa for boa mesmo, manda pra cinco. Vamos botar três mil pessoas aqui que a gente... Eu duvido chegar a três mil pessoas. Eu vou fazer... Vou fazer um... Vou roubar aqui. Você vai roubar como, Pedro? Eu vou mandar uma mensagem no meu Telegram. Então, peraí que eu vou mandar também. Isso aqui vai ser o roubo. Eu vou contar pra vocês depois disso aqui do meu projeto e-commerce. Pedro, em seguida também eu quero falar contigo como é que faz pra poder começar, né? Que a galera às vezes fica perdida ali no começo. E quero falar também sobre coleções, sabe? Como assim, coleções? Eu vou falar aqui com o pessoal e aí depois você fala enquanto eu mando, tá bom? Eu quero muito falar com o Pedro sobre coleções. Por quê? Campanhas e coleções são duas coisas muito importantes no e-commerce, sabe? Vamos lá, galera. Ajuda a gente a chegar a 3 mil pessoas. Tem um aviãozinho aí, ó. Envia um aviãozinho. Envia essa live pra 5 pessoas. Vão chegar a 3 mil pessoas? Porque, cara, 3 mil pessoas sem fazer tráfego pra ela vai ser lindo demais. Vai ser lindo! Imagina quando a gente botar tráfego. Vocês têm que ver qual que é a minha última mensagem pra Sabrina antes da gente entrar nessa live? Ela nem viu. A minha última mensagem, não, vou ter que revelar, foi vamos falar sobre o quê? Ah, não, ela viu sim. Aí ela falou assim, de tráfego, e como isso é? Não vai. Você vai falar do que você sabe e eu vou falar do que eu sei. E vai dar bom. É isso aí. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Fala aí com o pessoal que eu vou chamar aqui. Show. Já mandei o meu recado aqui pra galera. Que demais isso. Muito bom, muito bom. Falando de tráfego. Falei alguma coisa enquanto eu tô colocando aqui. Só pra não ficar um silêncio com o seu regidor. O que que são as coleções que você tá falando? Você tá falando de campanha, de coleção, de catálogo lá? É isso? Não, o que que acontece, Pedro? As pessoas, elas se perdem um pouco na hora de fazer... Ah, uma pergunta que me fizeram hoje. Responde ela pra mim. Sabrina, eu não tenho e-book, eu não vendo infoproduto, eu não tenho nada disso. Por que que eu preciso fazer uma landing page? Eu tenho dois, duzentos e noventa e poucos mil seguidores. A Sabrina também tem os seus trezentos e tantos e tantos mil seguidores. O Instagram, a gente tá com duas mil e trezentas pessoas aqui. Por quê? Porque nem todo mundo tá online nesse momento. Porque o Instagram não entrega tudo pra todo mundo. Quando você faz uma landing page, quando você tá constantemente coletando os e-mails das pessoas, primeiro ponto, você tem uma fonte de comunicação que ela é sua. Não importa se o Instagram acabar amanhã, aqueles e-mails, aqueles contatos que se cadastraram lá, eles estão sempre ali pra falar com você. Segundo, e os e-mails. Cara, você não entra num site pra comprar alguma coisa sem colocar o seu e-mail. Você sempre vai receber a confirmação do seu pedido no seu e-mail, você sempre vai receber a nota fiscal no seu e-mail. Naturalmente, todo mundo já associa o e-mail com uma ação de compra. Eu estou participando agora de um dos maiores lançamentos de produto que eu já fiz até hoje. Cara, 80% das vendas vieram de cliques que vieram do e-mail. A pessoa clica no e-mail e depois ela compra. Então, o e-mail ainda é uma ótima ferramenta pra chutar pro gol, o e-mail ainda é uma ótima ferramenta pra fazer a conversão final ali e é uma ótima fonte de comunicação que você tem controle não importa o que aconteça, não importa se o Instagram acabar, o Facebook acabar, se o TikTok acabar, você tem controle sobre isso. Se o YouTube e o Instagram acabarem amanhã, que são as mídias que eu tenho mais audiência, não tem problema. Por quê? Porque eu tenho lá os meus 150, 170 mil e-mails na minha frente. O Pedro travou. O YouTube, qual que é a primeira coisa que eu faço? Vou lá e mando um e-mail pra galera e na hora, quando eu mando um e-mail é bizarro, entra assim, mil, mil e quinhentas pessoas na live do YouTube que é um poder de comunicação muito grande que você tem. Então, não subestime o e-mail, não subestime o e-mail e não fique medindo o mundo com a sua régua, tá? Não é porque você não usa o e-mail sempre que ninguém usa o e-mail sempre. A gente tá aqui, vocês provavelmente usam muito o Instagram. Eu uso muito o Instagram. A mídia que eu mais uso, eu tava vendo no Stories já sabendo, ah, o Instagram é uma das minhas mídias favoritas. Pra mim também é. Eu gosto muito desse negócio de tudo sumir em 24 horas, eu gosto desse dinamismo da parada. Mas por que eu tava falando disso? sobre o e-mail. sobre a pessoa ter um e-commerce e ter que fazer landing page pra poder pegar e-mail. E eu tenho uma outra visão também, sabe? Até pra complementar tudo que você falou. Você sabe por que que essa dúvida surgiu? Porque as pessoas acham que um lead se cadastra numa landing page só pra ganhar um e-book. Só que um lead também se cadastra no e-mail pra receber uma promoção exclusiva, pra receber um lançamento primeiro, pra receber uma promoção primeiro. No Black Friday do ano passado eu fechei o site da Francisca Joias. Imagina! Eu fechei durante 24 horas e só quem cadastrou na landing page tinha acesso às promoções. Ó que doido! Eu ia ficar apavorado se eu fosse... Ó que doido! Mas eu tinha caixa, eu podia brincar, entendeu? Por onde eu mando e-mail marketing? Tem várias ferramentas. Tem umas que são até gratuitas pra você começar tipo o MailChimp. Eu fiz um podcast com Passares sobre isso. É? Ó, tem podcast sobre ferramenta de e-mail marketing então da Sabrina. Só conferir lá. É. E aí, Pedro, qual que é a real? A galera não consegue pensar em como... Tem uma dúvida muito constante também, né? Como é que eu utilizo as estratégias de marketing digital pro e-commerce? Primeira delas é essa de captura de e-mail, né? A gente faz captura de e-mail pra entregar e-book. Só que agora, por exemplo, vai rolar uma campanha na Francisca que pra mim é uma das preferidas que o que que acontecia? No mês de agosto eu não vendia nada. E o pessoal do... Do mundo físico, sabe? Que a gente fala assim Ah, e agosto é o mês do desgosto. Agosto não vende. Tá. Agosto é uma bosta. Ah, e agosto é muito longo. Ah, e agosto não vende. E, cara, eu não vendia em agosto. Até que um dia eu falei véio, se eu vendo tanto no Black Friday, por que que eu não posso vender em agosto também? E qual que é a sacada, Pedro? As pessoas querem vender no e-commerce, mas elas querem vender em determinadas datas. Dia das mães, dia dos namorados, Black Friday e Natal. Você não pode vender só nessas datas, bicho. Você tem que criar suas campanhas pra vender nos outros momentos, né? Você tem que criar esses movimentos, né? É o movimento. É isso aí que você faz. Você vai lá e cria um movimento. Um input. É, um input. Total. Eu trabalho com muito com gente que do... Nesse mundo de produtos, infoprodutos, tem uma coisa parecida, que é o quê? A galera do perpétuo. Quem é o perpétuo? As pessoas que estão vendendo... Tem gente que está vendendo o tempo inteiro. Todos os dias, ó, você pode entrar lá agora no meu perfil e comprar meu produto. Tem gente que é assim. O meu produto não é assim. Meu produto é assim, ó. Agora está fechado, mas tem uma época que eu abro, aí eu deixo aberto só por sete dias, aí eu dou um boom de venda nesses sete dias, depois paro de vender. São maneiras diferentes de fazer a parada. O que a galera do perpétuo reclama? Que é isso aí, que só tem algumas certas datas do ano ali onde eles fazem vendas ou que o negócio, depois que esfria, as vendas ficam sempre iguais. Qual que é o problema da galera do perpétuo? É que eles não entendem que... Não todos, né? Mas a grande maioria. Que eles podem fazer esses movimentos, essas ondas de, cara, olha só, chamar mais atenção para o seu negócio. Porque o que é uma campanha publicitária se não você chamando atenção de várias pessoas para o seu negócio para conhecerem a coleção a mar. Você está chamando as pessoas para ficarem de olho no seu produto. Tudo que você precisa para vender para alguém que está do outro lado é a pessoa te escutando e a pessoa te vendo. É a atenção dela. A atenção é isso. E o motivo, Pedro? Quando você tem um motivo, é muito mais forte. É aí que entra a campanha. Imagina você me vender a camisa do subido só com a atenção e o produto. Agora você imagina você me vender a camisa do subido com o motivo. Qual que é o motivo? É pertencer à comunidade. Por exemplo, o meu agosto era uma bosta e eu criei o aniversário da chefe. Vou te contar. Meu Deus! É o aniversário, cara! Tá, mas como que você convenceu as pessoas a comprarem no seu aniversário? Eu tenho para elas um motivo. Qual que é o motivo? É o meu aniversário e no meu aniversário eu faço três coisas. Eu quero ver vocês felizes. Então eu tenho coleções novas, promoção e presente para vocês. O meu é aquele clássico. O aniversário é meu, mas você ganhou o presente. Real! Sabe de onde eu tirei essa ideia? De onde? Do aniversário Guanabara, velho. Aniversário Guanabara? Eles fazem isso? Você não sabe? Ah, você não é do Rio. Quem é do Rio? Tem alguém do Rio aí? Cara, no Rio tem um supermercado que chama Supermercado Guanabara. Depois você joga no YouTube. Joga aí no YouTube. Aniversário Guanabara. Vai, joga aí do ladinho. Só que você entendeu o que eu estou falando, mano. E o aniversário Guanabara para a cidade. Tem um Guanabara em Niterói que para Niterói. Niterói não anda mais porque abriu o aniversário Guanabara. E as pessoas vão todo mundo com o aniversário Guanabara. É tipo muitas promoções? São muitas promoções. É muito preço baixo no aniversário Guanabara. Eles fazem muito marketing. E aí tem a hora de abrir, a hora de fechar. E aí vira um... Olha, loucura o aniversário Guanabara. Está vendo? Voltei, voltei. O Pedro não conhece o Guanabara. Sacanagem, Pedro. E é um evento, né? Você cria um evento em cima de alguma coisa que você está fazendo. Isso daí é muito massa também. E aí como é que a gente começa a organização do aniversário da chefe? A gente faz uma landing page. Então se você quiser participar do aniversário da chefe... Quando eu falo para as pessoas, eu dei uma aula já como fazer tráfego para o seu e-commerce na Black Friday. Para mim, a maneira mais fácil é você criar uma landing page. Porque quando a pessoa está se cadastrando, botando e-mail, ela está criando um comprometimento de participar. Eu posso falar para as pessoas Ah, minha próxima aula ao vivo é na próxima terça-feira no meu canal do YouTube. É só ir lá. Isso é um nível de comprometimento. Mas agora quando eu falo para o pessoal Minha aula ao vivo é na próxima terça-feira. Eu falo que vai acontecer no YouTube, mas eu digo assim, mas para você garantir a sua vaga, você tem que colocar seu e-mail aqui. Ah, mas nem todo mundo vai colocar o e-mail. Sim, nem todo mundo, mas as pessoas que colocarem vão estar muito mais comprometidas com aquilo com participar da aula. Então o e-mail, botar o e-mail na página, o ato de ir lá e colocar o e-mail gera esse comprometimento também para as pessoas irem participar, para as pessoas irem para o aniversário da chefa. Exato! Você está entendendo? E aí, Pedro, isso é uma campanha extremamente forte que eu vendo tanto quanto Black Friday. Tanto quanto? Tanto quanto. explodiu a mente aí agora, né? Explodiu. Por quê? Ela é uma campanha com início e fim, então ela chama as pessoas para esse momento. Um dos fatores fortes de uma campanha é que a campanha ela tem que ter início e fim. Então ela tem início e fim. Ela tem três grandes coisas que todo mundo gosta. Então todo mundo gosta de uma novidade, todo mundo gosta de desconto e todo mundo gosta de presente. então no aniversário da chefe eu tenho presente. Então se você compra acima de... Isso é tipo a receita, não sei se vocês estão vendo, mas ela está dando a receita de bolo, a receita de bolo para vocês criarem um movimento aí, para vocês criarem o próximo evento de vocês. Quem aí é fraco de venda no agosto, manda um eu aí para mim. Quem aí tem e-commerce e é fraco de venda no agosto, manda um eu aí no chat para nós. Por favor. Cara, agosto é fraco. Para todo mundo é fraco? Normalmente assim? É, agosto é um mês fraco para o mercado. Gente, será que não vai bater 3 mil pessoas, Pedro? Falta 400 pessoas, cara. Eu estou feliz com essas 2.500 pessoas. Ele vai aumentando aos poucos. Eu acho que eles não enviaram o aviãozinho, não. Mostra aí de novo onde é. Moçada. Aqui, ó. Isso. Isso. Clica aí e envia para 5 pessoas. Vamos bater 3 mil pessoas. Então, Pedro, aí qual que é a real? Isso é uma campanha. Agora, imagina, né? Eu já tenho o tráfego rodando mensal. Aí, chego para o meu gestor de tráfego e falo assim, ó. Mês de agosto a gente vai fazer 15 dias de captação e eu vou botar a mais 10 mil reais. Imagina a explosão que ele consegue fazer com uma campanha mais tráfego. É surreal, entende? E é muito bizarro. Sempre que faz essas campanhas as pessoas que se cadastram são as pessoas que mais compram. É meio que assim, é batata. O cara que botar o e-mail dele lá depois você vai vender quando aconteceu quando começar quando deu o início do aniversário da chefa é da chefe ou da chefa? Da chefe, da chefe. Quando começar o aniversário da chefe você vai fazer as campanhas de tráfego e você vai ver de todo mundo comprar Já está lá e o peixe no ar. 90% já está no ar. 90% das pessoas que comprarem bons são as pessoas que cadastraram o e-mail. Então assim, cara, captar e-mail é uma das coisas mais lindas que a internet fornece porque é mais uma maneira de você criar audiência, entendeu? É tipo, qual que é a base para você fazer anúncios que dão resultado? É você colocar o anúncio certo na frente das pessoas certas. Só que, meu povo, o problema da galera é que eles acham que o público certo é o público ah, eu vendo, sei lá, eu vendo joias. Então eu vou escrever lá no Facebook interesse em joias e esse é o público certo. São as pessoas que gostam de joias. Não, o público certo são as pessoas que já te conhecem, são as pessoas que entendem o seu motivo, a sua causa, que já engajaram com a sua marca, que sabem quem que você é, que talvez já fizeram uma compra de você. São os seus públicos. E o mais massa é que qualquer um pode ir lá e anunciar para joias. Qualquer um consegue fazer isso. Você acha que o seu concorrente não está fazendo a mesma merda que você? Está fazendo. Só que agora quando você tem o seu público, a sua lista de e-mail, as pessoas que visualizaram o seu vídeo de conteúdo, isso é só seu. O melhor público é aquele público, eu sempre falo, o melhor público é o público que você testou e deu mais resultado, mas o melhor público é o público, na maioria das vezes, é o público que você criou. É o público que só você tem acesso. E fazer uma lista de e-mail, divulgar seu conteúdo, são maneiras de você criar essa audiência, criar esses públicos para você poder anunciar para eles depois. As pessoas não se ligam. O poder que é você poder anunciar um vídeo do Facebook, aí você, ah, eu quero, eu anuncio um vídeo, aí agora eu quero ver só quem que viu esse vídeo até o final. Aí você pega essa fatia das pessoas que viram o vídeo até o final. Tá, agora para essas pessoas que viram o vídeo até o final e eles viram o vídeo da máscara combinando com o brinco de ouro da coleção tal, eu vou anunciar para eles o brinco de ouro da coleção tal. É bizarro, só que a gente dá isso como garantido, entendeu? E às vezes as pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer e elas não fazem. E a parada é simples, faz as pessoas, faz as pessoas que não te conhecem, conhecerem a tua marca, pode ser através do aniversário da chefe, pode ser através da campanha de conteúdo, você vai ter que escolher um lugar para começar. Depois que você fizer isso, aí você vai para a próxima etapa que é tentar converter essas pessoas, tentar vender para essas pessoas. O problema é que negoenta nos anúncios na internet desesperado, ah não, eu quero vender porque eu estou colocando dinheiro, eu quero receber o dinheiro de volta, eu estou colocando dinheiro, eu quero receber o dinheiro de volta. A gente vê os anúncios na internet como se fosse um investimento instantâneo e não é, é um investimento de médio e longo prazo que você está fazendo ali, você não vai colher amanhã, se você tentar colher amanhã, não vai dar bom. Tráfego é um investimento de médio e longo prazo, não é uma roleta russa, não é sorte, não é cassino que você vai colocar dinheiro lá e pode dar certo, pode não dar certo, não. Tem uma, tem metodologia, tem jeito certo de fazer e o que a gente está te dando aqui, beleza, não estamos me dizendo como é que aperta nos botões, mas isso é detalhe, isso é detalhe, e eu estou falando do meu próprio trabalho agora, isso é detalhe se você tem todo o resto que a Sabrina falou, quer ter esses movimentos, quer criar esse conteúdo, quer deixar sua marca mais forte, quer ter um bom produto, se você tem tudo isso, você pode ter um tráfego mal ou menos e vai dar bom, entendeu? Mas agora, se você não tem nada disso, se você tiver o melhor, se você tiver eu lá botando a mãozinha no seu tráfego, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você tiver o melhor, se você tiver eu lá, eu ia falar o melhor e eu mudei, eu mudei, mas é assim, ah, mano, eu sou bom nesse negócio, eu vou me citar aqui, Eu amo! Ah, passei mal, passei mal. E Pedro, tipo, tudo é motivo de fazer uma campanha, a gente fez uma campanha muito massa na Francisca. Maníaca das campanhas, tudo é motivo de fazer uma campanha. Setembro, único mês que começa com S no ano, campanha do mês do S. a gente completou 800 mil seguidores na Francisca Joias, a gente fez uma campanha. Oito horas. S, essa é a primeira letra do meu nome, é a primeira letra do meu nome, então essa é a campanha do S. Setembro, é o mês da promoção. Cara, a gente faz muita. O Pedro tem uma outra que é muito louca que a gente faz, do nada, eu lanço assim, 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Olha o poder dessa campanha, tá? É uma campanha que eu chamo de ultra, ultra urgência. Porque ela traz um tempo curtinho, então o cliente tem 24 horas para comprar, imagina você com esse banner de remarketing para todo mundo. Fervendo na internet. Fervendo na internet, só hoje, 24 horas, durante 24 horas. Eu tenho 24 produtos, então você tem uma quantidade limitada, são 24 itens, e esses produtos custam 24 reais. Olha o poder disso. sem contar que eu tô bonitinho, né? Entendi. 24, 24. Achei muito bom esse negócio aí, gostei disso. Eu tenho boas campanhas, cara. E o mais legal é que você pode repetir as suas campanhas, né? Você não precisa ter um número... Tipo assim, você tem que criar as suas campanhas, mas a galera pode modelar também as campanhas que já existem, né? Eu vi muita gente falando é, eu fiz o aniversário da chefe também, deu muito bom aqui para mim. Você pode modelar a campanha de outras pessoas? No curso do meu e-commerce no ar, eu entrego várias campanhas prontinhas para eles, cara. Ah, você entrega. Em vez de perguntar isso, o que você entrega? Eu juro... Minha gente, eu juro que não é tipo assim, ah, o Pedro vai falar, fazer a pergunta para saber onde vai o curso dela, não é porque eu quero saber. O que você entrega no curso lá do e-commerce no ar? Tipo assim, eu quero... Eu vou fazer uma outra pergunta antes. Eu quero colocar um e-commerce no ar, tá? Meu pai, meu pai é apicultor, meu pai vende mel. E meu pai, só que o mel, o que acontece? Meu pai vende mel e um quilo de mel, meu pai vende por, acho que é três, quatro reais. E porque ele vende na tonelada. Só que eu fui ver quanto que custa um quilo de mel na internet e é tipo sessenta reais. Então, tipo assim, ele vende para o cara que vai vender depois na internet, que vai vender para o mercado, entendeu? Ele é o cara que vende, sei lá, oito toneladas de mel. Aí, só que o meu pai, eu quero ajudar ele. Só que ele não vai... Isso é um negócio que eu nunca contei para ninguém. Ele não vai aceitar que eu chegue para ele e fale assim, ah, eu quero depositar um dinheiro na sua conta, pai. E agora... Pode trazer. Oh, Josézinho. José vai aparecer aqui. Muito bom. Aí, ele não aceita que eu chegue e dê dinheiro para ele, entendeu? Tipo assim, porque agora eu estou em uma condição melhor e eu posso ajudar ele, só que ele não aceitaria isso. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Já sei, vou convidar o velho para fazer um negócio junto comigo. Qual que vai ser o negócio? A gente vai vender mel na internet. Tipo, todos os produtos apícolas, tá? Então, claro, é alimento, é um pouco diferente, mas a ideia é fazer o e-commerce. que coisa mais linda. Muito bonitinho. Então, aí eu quero fazer o e-commerce com ele. E ele já está vendo as paradas das certificações lá que tem que fazer. E aí, claro, eu sou muito esperto hoje em dia, eu vou documentar todo o processo de criação. O que... Como que o seu curso me ajudaria? É isso que eu quero saber. Eu fiquei pensando assim, vou comprar o curso da Sabrina. Eu juro que eu pensei isso. Quem é que manja de botar o e-commerce no ar? O meu e-commerce no ar. O seu nome do curso é bem sugestivo, mas serviria pra mim? Tipo assim, eu quero botar meu negócio no ar agora? Ou se já estivesse no ar, é melhor já estar no ar? Me explica aí qual que é a moral. A moral, Pedro, é que ensina, assim, eu dividi o curso em dois caminhos, tá? O primeiro caminho. Primeiro, deixa eu comentar um comentário que teve aqui muito bom. Eu vou ficar nessa live porque eu quero ver a próxima campanha que vai sair agora. Muito boa. Tá dividido em dois caminhos pra quem tá começando montar uma loja e a gente ensina toda a parte de escolher a plataforma, pensar como uma empresa. Você vai pra Trace, vai pra Vtex, você ajuda até nisso daí. Sim, e isso é uma das grandes dificuldades também hoje das pessoas que eu tenho, inclusive um módulo que contribui muito com a jornada empreendedora é a pessoa ver o negócio não só como uma segunda fonte de renda, mas é como uma empresa mesmo, sabe? Assim como eu acho que a galera do tráfego tem essa dificuldade. Ele não é só um freela, o cara tem uma empresa, entendeu? É, uma empresa total. Você tem que botar lá, o que você é? Eu sou empresário. Você tem uma empresa, exatamente. Exato, você tem uma empresa. Então a gente trabalha bastante isso. Eu entro muito em campanhas, em campanhas publicitárias, eu entro muito em coleções, eu entro muito em geração de conteúdo, como gerar conteúdo, como principalmente divulgar esse conteúdo, porque aí entra uma outra coisa que as pessoas erram muito, Pedro, é produzir o conteúdo e acreditar que só no orgânico esse conteúdo vai resolver o problema da loja dela. Só eu colocar lá e esperar o Zuckerberg fazer o seu conteúdo chegar nas pessoas. Isso não existe, né? É, isso não existe. Isso não existe. O problema é que na realidade isso existe, só que isso é exceção. E aí quando a gente usa a exceção, a exceção é o exemplo do burro. É um negócio que eu aprendi com um cara que chama Buster. A exceção é o exemplo do burro. Você está pegando uma exceção, alguém que fez isso deu certo e você está usando isso como um exemplo geral. Ah, olha só isso aqui, olha como dá certo para o fulano. Vai dar certo para mim. Mas não, você está pegando a exceção, se não pode usar a exceção como exemplo. Muito legal. Então eu trabalho bastante coleções, então tem muitas coleções e tem muito trabalho para as pessoas entenderem principalmente como ela pode gerar mais tráfego. Por exemplo, a gente falou sobre captura de leads ali no início, né? Captura o lead, captura o lead. Beleza. Só que nem todo mundo já virou a chavinha que esse lead pode subir para o Facebook e virar um novo público. É, Lábio, para a gente é uma coisa tão básica que às vezes a gente... Que legal isso aí. Isso é uma visão muito legal que você tem, porque às vezes a gente esquece do que a gente não sabia lá no começo. Entendi. Então você mostra toda essa jornada desde o zero mesmo. É zero um, zero um. Até o cara da escala, Pedro, o cara para escalar, se ele não tem campanha, se ele não tem estratégia, ele não vai escalar. Se ele não entende isso. Entendeu? Por exemplo... Porque o que vai fazer ele escalar depois não é só botar mais dinheiro em tráfego. Tem gente que acha assim, cara, vem aqui e escala o meu e-commerce. Eu olho, cara, você não tem a estrutura necessária para botar mais dinheiro aí. se você botar mais dinheiro aí, você não vai vender mais. Entendeu? Você precisa de outras coisas mais estratégicas que são mais importantes do que o tráfego nesse momento. O tráfego é importante... É, mas ele vai potencializar aquilo que a pessoa já fez. E se ela não fez o trabalho das campanhas, das coleções, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, por exemplo, expedição, expedição é um gargalo, porque a gente está falando de vender. Mandar é mandar as coisas para as pessoas, é isso daí. É, porque depois que vende a gente tem que entregar. Então, lembra que o Pedro, não, o Mário enchi o meu saco lá. Tu não vende um milhão? Tu não vende um milhão? Por que tu não quer vender um milhão? Porque bota dinheiro aí tu vende um milhão. Não tinha estrutura da expedição. Não tinha estrutura da expedição. Agora vende um milhão, entendeu? E é difícil de montar a estrutura da expedição? Então, por exemplo, no mel, né? Eu fiquei fervilhando aqui já querendo saber como é que a gente vai pensar numa embalagem para o mel, desde para enviar no favo de mel quanto mel líquido, saca? Aham, no potinho. Sempre foi nesse potinho, mas o favo é uma ideia boa. Só que pode ter um potinho diferente com o favo, sacou? Ah, entendi, entendi, tá. Pode ter uma embalagem de vidro. E aí como é que é? O correio vai buscar onde você está ou você vai no correio? Dúvida bem basicona, assim. Aí depende do volume, né? Depende do volume. Se você já tem volume, você consegue que o correio venha buscar ter você. E se não, você... O que é um volume legal, assim? Tipo, o correio... É que aí, Pedro, entre algumas situações que o correio em cada lugar... Em cada estado, em cada cidade vai ser um pouco diferente. Vai ser um processo diferente. Aqui, 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 aqui. Tá. Desculpa. Cada estado vai ser uma parada diferente. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar com transportadoras. Aí tudo isso entra no curso. Como você escolhe a melhor transportadora? Se você vai botar lá, você... Não é igual. Então, como é a estratégia da sua expedição? Isso que é animal. Eu vou comprar. Eu vou comprar o seu curso. Sabrina, eu juro que eu não tô falando pra... Ah, eu quero participar. Não tá em um curso, a Bento. A gente não tá vendendo o curso. Eu ia dizer, Sabrina, eu vou comprar o seu curso. Quando é que é pro carrinho? Pelo amor de Deus, que eu preciso entrar nesse curso aí. É muito massa. Eu tô à disposição. Se você precisar, eu contribuo contigo, entendeu? Muito legal isso. Então, por exemplo, você vai precisar de transportadora, você vai precisar pensar na logística, como é que vai ser feita essa logística. Você vai ter que emitir nota fiscal todos os dias. A gente tem um sistema lá na França Espelha. E cada pessoa que compra é uma nota fiscal. Nossa. É treta mesmo o e-commerce, hein? Bom, parabéns. Eu sempre falo pra galera do e-commerce, velho, vocês são os meus heróis, que o e-commerce é mal. Tem um sofrimento, entendeu? É tipo assim, tem que respeitar. Tem que respeitar, entendeu? A galera do infoproduto tá muito mal acostumada. Aí você vai pro e-commerce, alguém fala pra você, expedição. Eu falo, o que é expedição, velho? Que negócio é esse? Eu nem sabia explicar. Se alguém perguntasse expedição, eu ia dizer assim, eu acho que expedição é mandar as coisas pras pessoas. Agora eu já descobri que é. Então, por exemplo, a gente tem que pensar em... nas pessoas que vão trabalhar em reduzir o máximo de tempo delas. Então, imagina, né? Você lá com um infoproduto, a gente vende, você entrega pra todo mundo. Gente, que confusão. Ele quer comer a mão e mamar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não dá, José. É uma coisa de cada vez. Alguém precisa explicar. Ou você faz a campanha da chefe ou Black Friday. Você escolhe. É uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, quando a gente agora acabou de fazer uma implementação no nosso sistema de expedição, onde a nota fiscal já sai na etiqueta com o endereço. Como é que é? É. Você já imaginou que toda encomenda que você recebe, ela vem com uma folhinha da nota fiscal? Aham, porque... E aquela folhinha do lado de fora, ela foi dobrada por um humano, colocada no saquinho, pregada na caixa? Pregada na caixa. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. E aí? Eu sei que você nunca tinha pensado nisso. Nossa, isso é muita... Oi, isso é muita treta, velho. Dobrar mil papelzinho. Eu tô pensando na escada. Eu acho melhor você dar o dinheiro ao seu pai, velho. Mil papel... Ah, eu vou dar o dinheiro pra ele, velho. Vai dar muito trabalho. Eu não vou... Eu vou fazer infoproduto, cara. Eu vou... É, é verdade. Como tirar a mel de abelha? Não, não. Mas sério. Nossa, alguém tem que dobrar. É verdade. Isso deve dar um trabalho da porra. Toda vez que vendeu, alguém tem que embalar o negócio, botar na caixa. Só que a gente hoje tem um fluxo de 500 pedidos. Imagina, eu tenho uma pessoa... 500 pedidos o quê? Dia? Dia. Tem dobrador de papel na sua empresa, mano. Peraí, vou dar o outro. Vou dar o outro. Peraí, Pedro. Peraí. O dobrador de papel é o novo gestor de tráfego, cara. Peraí. Tem um cara que só sobra papel. Aí a gente criou... Junto com o RP, a gente validou... A nota fiscal agora, eletrônica, ela tem uma chave, né? A nota fiscal de todo mundo tem uma chave. E aí a gente coloca essa chave da nota fiscal na etiqueta do lado de fora da caixa. Tá aí. Por que isso ajuda? Porque eu não preciso mais imprimir a nota e dobrar a nota e botar no saquinho e botar no saquinho canguru e botar do lado de fora, entendeu? Mas tem que o negócio do lado de fora... por obrigação, não tem? Não, porque tá a chave da nota fiscal. E a nota fiscal foi no e-mail do cliente. Ah, então... O que é a chave? É só um código? É aquele código. E como é que vocês fazem pra colocar o código na caixa? Aí eu ensino dentro do curso uma comissão lá. Aí sim! Gostei! Essa foi a resposta que eu quero, mulher. Muito boa. Pô, isso é gente... Não, hein? Adeus! Adeus a dobra do papelzinho. Demita o seu dobra do papel. É o tipo de coisa que eu ensino no curso, entendeu? São coisas do jogo, de quem tá no jogo vivendo isso todo dia e que vê o que precisa ser melhorado, entendeu? Muito bom, muito bom. Por exemplo, eu ensino as pessoas a trabalhar com e-mail marketing. Quando você começou a ensinar as pessoas a botar e-commerce no área, eu já tinha certeza que ia dar certo. Porque você tem a coisa mais importante, agora falando pra todo mundo que vende qualquer coisa na internet, você tem a coisa mais importante de todas. Que é o quê? Você faz mais do que você fala. Você, durante a sua jornada, você fez muito mais isso do que você ensina as pessoas a fazer isso. Você fez muito mais campanhas do que você ensina as pessoas a fazer campanhas. Você fez muito mais do seu e-commerce dar certo. Você fez e faz. muito mais o seu e-commerce dar certo do que você fala sobre como fazer o seu e-commerce dar certo. É um negócio que é uma frase que eu li outro dia no livro do... Lá, 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 lá. Aqui. No Taleb. Antifrágil. Esse aqui é o livro que gente... Gente muito inteligente lê ou gente burra lê pra tentar se sentir inteligente. Porque é muito complexo. Eu entendi uma frase do livro, mas foi uma frase que eu tô levando pra mim. Que é o seguinte. Quem só fala, deveria fazer. E quem faz, deveria falar. E isso aí é muito pro. Porque tu é a pessoa que faz o negócio, entendeu? Quando você começou a fazer a parada, eu sabia, vai bombar. Eu e o Maíro, a gente falou. Pra quem não sabe, eu sou irmão do Maíro Vergara lá, porque eu sou de inglês. E a gente falou, vai dar certo. Porque ela faz... Isso é muito pro nos negócios dos e-commerce, entendeu? É igual... E tem gente que fala assim, o Pedro não é modesto. Cara, é igual eu no tráfego. Eu passei quatro anos só fazendo tráfego. Só investindo. Só apertando nos botões antes de botar a cara no jogo, antes de começar a ensinar as pessoas, antes de começar a falar eu sei isso, eu sei aquilo. Então, é fazer muito mais do que falar. Então, se você só fala, você deveria estar fazendo mais. E se você só faz, você está na hora de você começar a falar. Porque tem um monte de gente que está aqui também, que faz, é bom no negócio, mas fica cheio de ai não, eu não quero aparecer, ai não, não é a hora, ai não, não tem a câmera perfeita, ai não, eu não sei falar bem para a câmera, ai não, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E você é a pessoa que faz e você deveria estar falando. Aí o bosta do seu concorrente que não sabe nada nenhuma. Subiu a hashtag aqui, hashtag Pedro Favo de Mel. Ah, não, não, não. Não, Sabrina, isso é a pior sacanagem que você faz, que agora as pessoas vão usar a hashtag. Gente, é o seguinte, a hashtag dessa live é Priscila, me desculpa, tá? Hashtag Pedro Favo de Mel. Ai não, pelo amor de Deus. Eu passei mal. Eu passei mal. Eu comecei a rir, quase o José engasgou aqui, mamando. Eu passei mal agora. O José dormiu. Hashtag Pedro Favo de Mel. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Até perdi a minha linha do raciocínio, eu vou até parar de falar aqui. Muito bom. Pedro Favo de Mel. E eu achando que você ia montar uma e-commerce pro subido, com as coisas do subido. E-commerce pro subido. Não, vou montar a hashtag do meu pai. Eu vendei mel, velho. Vocês não estão ligados, eu cresci reais. Eu só estou aqui onde eu estou hoje com os do mel, velho. Porque meu pai vendia o mel para as pessoas. Até eu já fui vender mel de porta em porta. Batia nas portas, molequinho com melzinho na mão. Oh, um quilo de mel, oito reais. Era aí que eu vendia. Nossa. Ô Pedro, um conselho assim para quem está em dúvida, quem tem medo, porque as pessoas têm medo de investir, saca? Só para a gente começar a caminhar para o final. Tá. Elas têm medo, mas para quê? Para começar a fazer o negócio? Não, para investir em tráfego. Tem gente que vai lá e está investindo mil reais há seis meses e continua investindo mil reais. Está dando certo e ele não põe mais, entendeu? Cara, vocês não têm noção, vocês não têm noção da quantidade de gente que me paga, e eu vou abrir aqui, do cara que me paga vinte mil reais para eu entrar na conta dele e falar assim, isso aí, investe mais. Cara, o que você precisa? Todo e-commerce precisa saber qual que é o seu ROI mínimo. O que é o ROI mínimo? Toda vez que eu entro em uma conta de e-commerce é o que eu pergunto para o dono do e-commerce. Qual que é o ROI mínimo? Qual assim, ROI mínimo? Eu quero ROI máximo, eu quero dinheiro, quero mais ROI. Eu falo assim, cara, se você quer escalar, você quer investir mais dinheiro, quanto mais dinheiro você investe, normalmente, o seu retorno de investimento vai diminuir. Tem uma teoria que a galera chama que é a teoria das maçãs. O que é a teoria das maçãs? O tráfego é como se fosse uma macieira. Quando você está investindo pouquinho, você vai conseguir pegar as maçãs mais de baixo, mais fácil. Quando você começa a investir mais, você tem que fazer mais esforço para pegar as maçãs que estão mais lá em cima na árvore. Aí o que acontece? A pessoa está lá e ela está com ROI 10. Então, ela está investindo 1 real, está voltando 10. Está investindo 1 real, está voltando 10. Aí ela vai lá e dobra o investimento. Ela começa a investir 2. Aí o ROI dela agora é 8. Então, agora ela está investindo 2 e está voltando 16. Ela está investindo 2 e está voltando 16. É isso aí, né? Eu acho que eu fiz a conta errada. Não, está certo. Está investindo 2 e está voltando 16. Está investindo 2 e está voltando 16. Aí ela fala assim, deu alguma coisa errada. Por que antes eu investia 1 e voltava 10? Você estava ficando com 9 no bolso. 9. Olha, o que importa no final é o dinheiro no bolso. Você estava ficando com 9. Agora você investe 2 e volta 16. Você está ficando com 14 no bolso. Então, o que eu quero te explicar aqui é o seguinte, ROI, retorno do investimento, não compra pão. Você vai na padaria, chega lá para o dono da padaria e fala assim, ah, eu quero comprar 5 pãozinhos aqui, eu tenho 2 ROI aqui no meu bolso. O cara vai falar, ROI? Não, eu só quero real. Só dinheiro no bolso vale para comprar. Então, quando você estiver investindo, você tem que entender, vou aumentar meus investimentos, meu ROI vai diminuir. Mas você tem que aumentar os seus investimentos até quando? Até você chegar no ROI mínimo. O que é o ROI mínimo? É o menor ROI que ainda assim vai te dar lucro no final das contas. Aí você vai ter que levar em consideração toda a parada aí que é com a Sabrina, que é ela que vai te ensinar isso aí. O gasto com a expedição e como é que você faz para calcular o custo médio do seu produto? Porque o custo médio do seu produto não é só quanto é que custa provavelmente para produzir e embalar, entendeu? Tem outros custos, custos da empresa que você vai embutir ali no custo do produto. Você tem que saber quanto que custa para eu produzir essa caneta aqui. Quanto que custa para essa caneta aqui chegar lá na casa do cliente. Beleza. Agora, quanto então que eu posso, isso aqui é a métrica que você tem que ter. Quanto que eu posso gastar para vender essa caneta aqui? Qual que é o ROI mínimo que eu posso ter? Ah, o ROI mínimo é 3. Então, para cada 1 real que eu gasto, eu vou voltar 3 reais para o meu bolso. Esse é o mínimo. Cara, você vai aumentar os seus dinheiros de investimento até você chegar nesse ROI mínimo. Enquanto você não estiver operando no seu ROI mínimo, tem alguma coisa errada. Onde você está errando é que você deveria estar investindo mais dinheiro. Tá, Pedro, mas beleza. Tem porquê, Pedro? ROI não compra mel. ROI não compra mel. Você falou mó sério, mó sacanagem. Aí o ROI não compra mel. Aí o que acontece? Pedro, cheguei no meu ROI mínimo. E agora? Aí você vai começar a utilizar não só o tráfego para fazer o seu aparado bombar, mas você vai começar a utilizar as outras estratégias que a gente está desde o começo da live aqui falando, velho. Conteúdo, campanhas, coleções, tudo isso daí é para criar... A bateria está acabando. É para criar uma base maior, mais forte para você conseguir investir mais e mais e mais e mais. O seu jogo no tráfego é sempre fazer o seu ROI diminuir, não é fazer o seu ROI aumentar. Quem acha que o jogo do tráfego vai fazer o ROI aumentar está errado. Quem faz o jogo o ROI aumentar são as estratégias, são as produções de novos criativos, as novas artes, os vídeos que você vai usar para divulgar. Isso daí vai fazer o ROI aumentar. O jogo de investir dinheiro é fazer o ROI diminuir. Você vai cada vez querer investir mais, investir mais, para fazer o seu ROI diminuir, mas ao mesmo tempo mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso porque... E aí, cara, tem uma cagada que só para a gente caminhar para o finalzinho, tem uma cagada que muita gente faz que é achar que a campanha do e-commerce que vai bombar se você der frete grátis, cara. Frete grátis hoje em dia é nada, entendeu? É nada. Você precisa de campanha, você precisa de estratégia e como esse sem estratégia não vende, você vai ser mais do mesmo. e como esse sem estratégia só com tráfego não vende, você precisa de tráfego, você precisa para criar tráfego ter estratégia, senão você vai virar panfleto de jornal. Total. Qual o menor ROI saudável? Vai depender do seu negócio, vai depender do quanto que custa para o seu produto chegar até o seu cliente. Eu trabalho com alguns e-commerce outros que é 5, outros que é 6, mas normalmente varia aí entre 5 e 8 ali. Então, para cada 1 real que você investe tem que voltar 5, para cada 1 real que você investe tem que voltar uns 8 reais. Aí vai depender de caso para caso. Eu trabalhei com os mais baixos que eram 3 e com o máximo que eu trabalhei foi com o que era 8. Mas é alguma coisa entre esse número aí. 5 e 8 vai ser a média ali saudável para voltar para o seu negócio. Se o seu ROI está muito acima disso sempre, é sinal que você deveria se deixar de ser menos mão de vaca e começar a investir mais porque vai voltar mais dinheiro para o seu bolso no final das contas. E quanto mais você investe é uma bola de neve. Mais gente você vai alcançar, mais gente vai conhecer a sua marca, mais cliente você vai ter, mais transação você vai ter. Cada vez mais sólido vai se tornando o seu negócio, né? Porque no final das contas a gente fala de anúncio. Tem gente que acha que é só um joguinho de bota o dinheiro aqui e sai dinheiro lá do outro lado. Cara, você está criando um business, você está criando uma empresa de verdade. É o que a Sabrina falou, não é uma rendinha extra que o seu e-commerce. Não, é uma empresa mesmo. Você tem que saber e é muito louco isso. Porque a gente entra na internet achando que a gente vai fazer e a gente entra na internet querendo fazer um dinheirinho extra e quando vê a gente está tendo que pagar imposto. Aí, mano, quando você tem que pagar o seu imposto lá e pagar o contador aí você percebe, cara. Eu tenho uma empresa e agora eu estou naquele risco. Como é que é? Tem uma métrica lá aqui. metade, 90% das empresas quebram nos primeiros tantos anos e a outra, mais 90% quebram nos outros cinco anos. A maior parte das empresas quebram. Por quê? Porque não tem uma boa gestão. Enfim, estou fazendo a proposta da Sabrina. E agora, por exemplo, Pedro, a gente tem... Eu falo muito com as meninas também, com o pessoal, o seguinte, né? Todo investimento tem que ser pensado em fortalecimento da sua marca. Se você mora no Acre, não adianta você fazer anúncio para a Bahia. Faz anúncio para ser a melhor do Acre, para ser a melhor da sua cidade, a melhor da sua região, o melhor do seu estado. Você fortalece, você tem volume e aí você consegue enraizar pelo Brasil afora, sabe? Total. E você tem que entrar no jogo para ser o melhor, entendeu? É isso aí. Tem duas frases que para mim são muito... Uma frase que não é minha, que é a do Gary, que ele fala assim, não compita, domine, não entra para competir, entra para dominar. E uma outra coisa que eu até falei na minha live de ontem a primeira vez, para a gente finalizar, que é o seguinte, eu não consigo me acostumar com não ser um dos melhores em algo que eu escolhi para ser bom. Eu não consigo me acostumar em não ser um dos melhores em algo que eu quero ser bom. Então, se eu quero ser bom nesse negócio dos anúncios online, se eu quero ser bom nesse negócio de e-commerce, eu não vou me acostumar em não ser um dos melhores caras que faz isso no Brasil, no mundo. Entendeu? Você não pode, tem que ser uma coisa... A gente tem uma... A maioria das pessoas tem uma mentalidade de muito mediocrizinha, muito de tipo assim, ah, eu estou tendo um resultado legal, aqui está de boa. Não, cara, se você quer ser bom nesse negócio, você não pode ficar acomodado em ser um dos caras que não é um dos top, entendeu? Eu não parei com a parada dos anúncios e não vou parar até ser um dos melhores, um dos mais reconhecidos. Se eu quiser amanhã fazer o e-commerce de mel, o mel do Sobral, eu não vou parar de fazer o e-commerce do mel do Sobral até o meu e-commerce ser o maior e-commerce. E o que a Sabrina falou, vou começar talvez lá pela região do meu pai, lá pelo Rio Grande do Sul, que sou de onde eu sou, então começo por lá e vou dominando. É igual o Juguinho do War, você vai dominando os territórios. Porque você começa a brincar com o frete, é muito mais barato você ser o melhor da região, o melhor da cidade. Isso aí é uma baita sacada também. Eu começaria pelo Brasil inteiro, agora eu já mudaria. Juro pra você. Eu começaria... É uma das coisas que eu ensino dentro do sul. Digo, velho. Isso aí é uma mini sacada. Isso aí vale dinheiro, isso aí que você falou. Isso aí, quem pegou, pegou. Mas, cara, é genial esse negócio. Eu faria pro Brasil inteiro. Tanto que meu pai estava tirando as paradas da vigilância e ele falou assim, Ah, tem a municipal, a estadual e a nacional. A nacional é bem mais cara de tirar pra poder vender pra todos os estados do Brasil. Aí eu falei, aí ele falou, qual que eu tiro? Eu falei, ah, tira a nacional já. Mas, na real, eu posso falar pra ele que ele precisa só da estadual, porque primeiro começa pelo estado, onde o frete é muito mais barato. Quando você vê que não tem mais escala ali no seu estado, você começa a expandir pro outro, pros estados mais próximos, pros estados que tem mais... E aí, Pedro, entra a inteligência de um e-commerce mesmo, como que eu falo, sabe? Porque, imagina, né? Se eu tenho um contrato no Correio, onde eu tô em São Paulo hoje, quem vende pra essa região, quem vende pra São Paulo, todo tanto que você vende pra São Paulo é pouco, porque São Paulo é gigante, São Paulo é o Brasil, entendeu? Então, imagina, né? Eu tenho... Eu posso ter transportadoras estaduais fazendo serviço pra mim. Eu posso escalar pra conseguir ter barganha no Correio e mudar de faixa de frete, de custo de frete. Então, aí entra a inteligência do negócio. É nisso que eu entro, é nisso que eu ensino, entendeu? Porque não é só sobre vender na internet, é sobre construir um negócio lucrativo, entendeu? Total. E aí, essas nuances de como construir um e-commerce lucrativo são... É infinito, velho. Você já percebe que é infinito. E aí, nada melhor do que você pegar um atalho e aprender que quem sabe, né? O que vocês acham que eu tô aqui? Porque quando eu abri o meu e-commerce de mel, eu vou ligar pra Sabina. Sabina, é o seguinte, eu preciso de umas dicas. Mas massa, Pedro. Eu quero te agradecer demais, cara. Foi muito massa. Foi muito massa. Pô, eu estudei de conhecimento nessa live. Foi muito legal. Muito obrigado. Cara, uma live muito rica essa. Obrigada mesmo por ter topado. Foi uma consultoria. Foi uma consultoria pra mim essa live. Na moral, eu tipo assim, tô saindo daqui, juro pra você, não é papinho. Quem me acompanha sabe, não é papinho. Tô saindo daqui com outra mentalidade sobre e-commerce. Bizarro. Muito massa. Muito obrigado, Sabina. Foi muito massa. Aí a gente, quando você quiser, eu tô à disposição e se precisar de qualquer coisa, conta comigo. Eu tenho certeza que a galera curtiu bastante. E... Aniversário do chefe do mel. Pedro Fábio de mel, minha gente. A hashtag foi ridícula, mas eu aceito. Não, a hashtag é massa. A hashtag é massa, cara. Pedro Fábio de mel é ótimo. Valeu, minha gente. Tamo junto, Sabrina. Beijão aí pra ti, pro José, pro Jesus. Beijo na Priscila. É nóis, viu? Qualquer coisa que precisar, tamo junto. Valeu, minha gente. Espero que vocês tenham curtido. É nóis, abraço, falou! Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.